Em relação ao Dote, você concorda que uma mulher encontrar um cara, dá uma e ir embora, ela assume um risco 100 vezes maior do que o cara? Sim. A mulher engravida, não é isso ou não? O cara engravida a mulher e se picar, ele vai se fuder? Ele vai ter alguma perda financeira, ele tem risco de morrer, parindo? Hein? O homem já não dá uma e cai fora, mas assim que é mulher. Exatamente. Quando a mulher se une a um cara, ou numa foda que você não sabe o nome do cara numa noite, ou num relacionamento, a mulher se arrisca 100 vezes mais, até porque o valor da mulher cai muito mais rápido. O ápice do cara, entre 30 e 45 anos, o ápice da mulher, entre 15 e 30, daqui a pouco já era, ela começa a perder 10, 15% da fertilidade dela por ano. Aumenta a chance de ter um filho mongol 10 vezes por ano, não é isso ou não? É mentira isso? Ai, tá, eu tenho só 9 anos de fertilidade, então, ainda pela frente. Não, é isso. Talvez seja um ano, a gente não sabe, a gente pode morrer amanhã, não é isso? Mas a tendência é essa, ou não? Tem exceção pra tudo. Agora a regra é essa, não é isso? Tem exceção pra ter mulheres que com 50 anos são mais bonitas que com 20, que era balofa, não é isso ou não? Não tem uma mulher de 40, 50 anos maravilhosa? Tem ou não? Sim, com certeza. Mas é exceção ou é a regra? Exceção. Normalmente ela tá melhor com 20 e aí você vai derrotando, não é isso ou não? É, é verdade. E a regra? A regra, não. Agora é absoluto. Quando uma mulher e um cara se une, quem assume mais risco? A mulher. 100 vezes mais, não é isso? Se fuder em todos os aspectos. Como é que compensa isso? Com colateral, scroll. Isso é o dot, não é isso?